Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark, galera, bem-vindos de volta Essa maravilhosa campanha de Europinha aqui Vamos continuar isso aqui Eu quero terminar essa guerra rápido Eu realmente quero terminar essa guerra rápido Isso aqui é uma perca de tempo Eu não tenho tempo Eu tenho que conquistar uma Endia inteira, gente Calma, calma guys Calma Falando nisso, essa grana aqui vai pra quem? É importante olhar isso Vou pegar aquilo ali Vou guardar essa vez em 18 Ah, não faço isso Não é uma boa ideia Sai daqui Os meninos estão chegando aí Com aquele poderio dele Come on, guys Por quê? Qual o problema desse jogo? Pelo amor de Deus Eu deveria estar fabricando clã em alguém? Acho que não Acho que eu tenho todos os clãs que eu preciso Talvez na galva Talvez na galva Vamos fazer isso 21% Vamos lá Vamos lá Agora cai Agora cai 21% Calma Obviamente não Cara, isso aqui é como se fosse um forte zero pra mim Lavar os mamelucos e gastar Manpower Meu Deus Meu Deus, que herdeiro terrível The false hair of Timur Ai meu Deus do céu Cara terrível 4-3 What the fuck Ok Finalmente Tchau Você já se entrega? Não, né? Obviamente não Obviamente você tem que ser o chato de não se entregar Esse cara vem pra cá Esse cara espera aqui Mas se você não se entrega, você tá... Não Eu preciso de uma paz grande com esse cara Não dá pra eu simplesmente fazer qualquer paz Isso é a verdade Pra melhorar tudo John Por quebrou A aliança comigo e me declarou como rival Agora que ele é aliado de meio mundo de gente, né? Legal, John Por Bem bacana da sua parte Legal, gostei Divertidíssimo Inclusive agora eu vou atacar a Cindy E você vai ter que me engolir Meu querido Deixa eu ver se eu fosse agressivo Você tá alto Ah Abre a dispara network Vou voltar esse cara de Cindy Porque não faz sentido ele estar lá Deus do céu Termina a guerra Mano, eu tenho mais o que fazer Sim, John, obviamente Ah, obrigado Obrigado, muta É nóis E aí? Agora se você se entrega, né? Pera, ainda dá pra pedir mais alguma coisa Mais alguma coisa? Ah, é tratados 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 é melhor Tratados é melhor Anule seus tratados Eu não quero sua aliança com o Fars Eu não quero sua aliança com o Coração Sério? Ok Isso aqui é melhor Pode continuar sua aliança com o resto E é isso Vou chamar, talvez Tchau Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Agora eu preciso ir Ali Atacar John Purr e Cindy Ao mesmo tempo Yeah Primeiro eu vou atacar Cindy Que vai trazer John Purr junto Nós vamos dar um jeito em John Purr Vai ser lindo Vai ser maravilhoso As coisas vão acontecer muito bem Vai tudo dar certo Meu Force Limit Tá uma porcaria Ah, eu preciso 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 de mais canhões Galera 733 do caso Uau Eu vou Reletar esse cara Para, para, para O líder militar me deixou Obviamente Ele está mais um Assim a gente não fica Tão acima do limite Esse cara aqui já está Ah, Punjabi Como eu te odeio O Google não é Rival válido mais Para não sei quem John Purr Eu e você então Somos inimigos agora E eu não quero Colocar esses caras Como inimigos Eu realmente não quero Mas ok JNH provavelmente Nunca vai ser meu amigo Essa é a verdade Bamanis agora Aceitaria a aliança Como todo mundo Quebrou a aliança comigo Talvez não seja ruim Ter Bamanis como Aliado Deixa eu até olhar isso Nesse momento No mundo As maiores forças militares Que eu conheço Ming, França, Musque Usbeck Acho que o Usbeck Não se aliaria a mim Sinceramente acho Que ele não se aliaria a mim L, meu D É, tinha esquecido disso É verdade Inglaterra, Otomano Marrocos John Purr John Purr tem 28 caras Eu tenho 27 Ok Oerat Oerat também me odeia Então não adianta Pérsia Maybe Pérsia acabou de quebrar A aliança comigo Desejando todos os meus territórios Por algum motivo Que só Deus sabe Castelo, Aragão Vidyaynegar Vidyaynegar tem 19 caras Aintal Aintal Você se aliaria comigo? Não Ok Não tem porquê né Galera Coisa tá feia Oerat Onde está Bamanis Nessa Nessa brincadeira Aqui Gazoxiana Meu Deus Onde está Bamanis 6k Bamanis tem 6k De exército Ok Nem vou perder Meu tempo Oerat Oerat Talvez Oerat Talvez Oerat É um belo aliado 14k Ok Oerat 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 De volta Deixa eu ver O próximo tratado De paz Meu que vai cair Vai ser com Colt Em 1983 Colt E aqui embaixo Não Onde é Colt Colt Ué Estou escrevendo errado Colt Ok Ué What the fuck Jogo troll Ah Gugelat Em 1983 Também Sério Eu tenho que Fabricar Clans em você Ok Eu já tenho Clans em você Então não vou me preocupar Minha próxima guerra É com 5 Mas pra isso Eu vou ter que tirar João Pôr da guerra Vou precisar de mais exércitos Essa é a verdade Eu deletei O Um regimento Mas é verdade Eu vou precisar de mais Pra cuidar desses caras Esses caras estão em tech 6 Eu tenho tech 7 Que é maravilhoso Deixa eu dar uma cara Só tem dois fucking forts Aqui né De cara Então eu dou E esse lugar aqui Eu preciso Eu preciso de roubar o fort Centro ao do Isso aqui Com certeza Eu preciso Um forte nível 2 Ok Esse aqui é meu cara Com fortes Tem mais um Canhão ali E o maravilhoso Tem mais canhões Cadê meu Meu Deus do céu Por que você ficou Tão pra trás Eu preciso de dois canhões Pra começar a fazer efeito Cadê Ah Canhões Perfeito Canhões Eu preciso Isso aqui Razor Vortex Não Expansão agressiva Com certeza Expansão agressiva Com certeza Vou quebrar um monte De aliança de João Puro Agora Um monte Um monte Um monte Um monte Agora das guerras grandes Né galera Ou das grandes guerras Tech militar Tá longe Próxima Bem longe 1440 pontos Na verdade Eu quero O Sérgio Aqui O outro Cara Ok Real marriage Pra um diabo Você gosta de mim De novo Pera lá Interessante Eu poderia trazer Pra um diabo Pra essa guerra E eu acho Que seria uma boa Acabaria com o meu prestígio Mas eu realmente Acho que seria uma boa Ok A gente vai pensar Sobre isso Ah Já não consigo mais Filho da mãe Filho da Roma Não parla Alguma coisa Não me interessa James Qualquer coisa Também não me interessa Na verdade Me interessa sim Porque era a hora De brincar com os estados Não era? Não faço certeza Que era Que isso Não 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 52 pontos Tô com vontade De ter mais um general Mas É Não Tá Hora de declarar Minha guerra Deixa eu só olhar De novo 54 ainda Dá pra fazer Vários plaquinhos Aqui Vamos fazer isso Que os caras Venham pra minha guerra Eu vou declarar A guerra em você João Pôr vai vir Pra guerra Como esperado E esses caras Aqui eu vou Deixar posicionados Eu felizmente Posso clicar aqui Certo? E vou fazer isso Porque esse forte aqui É o principal forte Que tem que cair King Army Tradition Eu dou esse ponto 5 De Army Profissional Acho que eu não tenho Profissionalismo Não Na verdade tem Pra pegar Manpower Ok Tá Deixa eu rolar Um general Então Isso aqui vai ser Ahn Isso vai ser o senhor Mister Vai ser o senhor Void Em Em homenagem a ele Canal do Void Pum Meu Deus Canal do Void Isso é horrível Deixa eu pegar isso aqui E vamos pegar o Manpower Quem ficou bravo Você ficou bravo Obviamente você ficou bravo Você sempre tá bravo Fica tranquilo Ahn Ok 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 Manpower Iris Manpower Vai ser uma boa aqui pra gente Tô brigando contra vários exércitos aqui Mas tô ok também Tô Interessante É importante eu ficar de olho nesse cara Na movimentação dele Acho que não tá indo É que eu tô com muito mais disciplina Em nível tecnológico Porque isso aqui de certa forma Foi sorte Você consegue Esse forte aqui tem que cair mesmo Ok Esse forte aqui já caiu Eu vou ficar Esse forte aqui imediatamente Eu vou colocar Pum de A Para segurar Eu acho que eu esqueci de colocar Os dois passados Para serem Anexados Mas tudo bem Pernossabilidade What the fuck Jogo Meu Deus do céu Esse cara aqui é um forte nível 3 Agora Ok Vou fazer um carpetecido aqui rapidinho Jampur Felizmente esse aqui Eu não consigo quebrar Ou com um canhão Na verdade Eu já deveria conseguir Melhor coisa Que investir pontos nisso É só dois dias E de um forte nível 2 Nem vou me dar ao trabalho Vem que talvez eu queira Essa província Talvez eu queira Essa província Talvez depois desse forte aqui Nós vamos pegar Aproveitar que Provavelmente João Porto Andando para lá e para cá Meio perdido Legalismo Com certeza Ok Caia Não Ainda não 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 é legal Só parte Melhor Ok Esses lugares aqui Todos já caíram Deixa eu ver Nesses regimentos aqui João Porto Caiu Vou passar isso aqui Para Pondiab Segurar por favor Você vem Pegar Tanto Acho que a última coisa Me interessa O resto aqui Não me interessa Eu vou segurar esses pontos Eu preciso da tecap Eu gostaria que um Viesse Cadê o forte? Um Viesse mais forte Outro Viesse mais forte Talvez não seja a melhor Ideia do mundo Separar esses caras Mas isso está ok Sem medium entusiasmo Ainda Ok Na verdade Vamos fazer um carpet seed Aproveitar Aproveitar e fazer carpet seed Porque isso dá What is out Para eles Mas que eles estejam Zulando Eu sinceramente Não sei O que esses caras estão fazendo O que vocês estão fazendo Cadê seus exércitos? Estou com medo De do nada Eles aparecerem aqui Por exemplo Isso é bem ruim Tá O Gujarat pode declarar Guerra em mim Isso é bem ruim Simplesmente Eu tenho que declarar Guerra neles também Baluchistã e Colt Vamos ver Dessa vez Eu vou fazer Fonexation Em Baluchistã Baluchistã ainda está Em tratar de paz Comigo Certo? Está Colt Ainda está Não Então eu tenho Gujarat e Colt Eu acho que não é o suficiente Para declararem Guerra em mim Nagaoro eu acho que tem Tratado de paz Mawa não tem Mawa é um problema Que Mawa não tem Gujarat realmente está Nagaoro Perdão Vocês estão Vocês estão Nagaoro está Chagatai não está Chagatai não está Chagatai não está Talvez eu devesse melhorar Minha relação com Chagatai Estes caras estão Estes caras estão em Tratado de paz Então não preciso Me preocupar com eles Timurida sumiu Interessante Meu melucos ainda Me ama Certo? Ainda me ama Ok Continua isso aqui Acho que não vai dar Acho que não vai dar Corizão O principal forte Que eu quero que caia Agora de fato É você Porque daí Eu vou Todos esses lugares Aqui tem acesso Menos esses Provavelmente você já está Em low entusiasmo Olha só Eu quero o Guird É o principal É a principal coisa Que eu quero aqui Corizão Não é tão ruim Não é tão ruim Poderia pegar grana E poderia pegar O arreparejo Só que pagaria Pelas minhas guerras Por um bom tempo Galera Eu vou pensar Sobre esse tratado De paz aqui Porque Eu me lembro também Que esse lugar aqui É um lugar Extraordinário Para se pegar É um importante Centro de comércio E tudo mais Deixa eu ver Se é possível pegar O Guos Uau Ele sozinho É 50 De war score Holy Jesus É muito Caro Caramba Galera Tem que fazer Alguma coisa Assim Lembrando que Eu preciso Quebrar a paz Eu preciso Quebrar os tratados De paz Desse cara Não Provavelmente Eu vou ter que ir Mais sossegado Com o John Por Com o Baman Isso tudo bem Isso não me interessa Com o Gujarat Também não me interessa Com o Mauan Eu até prefiro Que você fique Garantindo com o Mauan Bom Se você garante Com o Mauan Pera Não Isso é interessante Você garante Com o Mauan Ok Isso aqui é uma coisa Para se considerar Galera Porque eu posso Atacar com o Mauan Depois Para quebrar os tratados E tudo mais De John Por Não necessariamente Eu tenho que quebrar Agora Significa que Eu posso Simplesmente tirar Grana dele Agora Eu posso tirar Grana Eu posso Pegar o Reparations Eu posso pegar Isso aqui Isso está ok Isso está maravilhosamente Ok Eu posso fazer Mais coisas Com ele É não Isso Isso aqui é um bom tratado Mas eu vou encerrar Galera Eu vou encerrar E vou deixar esse tratado Para o próximo episódio Depois a gente só tem que lidar Com o Cindy Não vai ser tão difícil Eu não sei o que João Por Fez do exército dele De verdade Ele escondeu o exército dele De alguma forma Meu nome é Oaka Aquele abraço E até mais Tchau Tchau